Deixa o like! Estamos mais uma vez na Bélgica para a etapa de hoje do Campeonato Mundial de Fórmula 1. É uma corrida que o grande Ayrton Senna venceu seis vezes e em 2019, Charles Leclerc tornou-se o primeiro piloto a conquistar sua primeira vitória aqui desde Michael Schumacher em 1992. Hoje estamos em Spa-Francorchamps, um circuito de 7 km com muitas mudanças de elevação pelo caminho. O circuito é formado por 19 curvas, com 9 para a direita e outras 10 para a esquerda. Esta pista é perfeita para os fãs da velocidade, pois a velocidade média das voltas chega a impressionantes 234 km por hora. Depois de um treino classificat... Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. Fala galera, vamo lá. A estratégia vai ser essa mesmo. Vai chover mesmo, eu acho. Qualquer uma. Combustível, 8 pontos de volta, eu acho. 0.8. E o setup, eu acho que eu deixei esse mesmo. Não vou aumentar a asa, não. Deixei essa... é, diminui a asa. Deixa o like, galera. Vamo lá pra corrida. Valeu! Achamos que a parte inferior da carroceria sofreu alguns danos, mas nada muito sério. Vamo lá pra cá. Vamo lá pra cá. Você lidera o pelotão. Primeira posição. Sinto muito, não temos os dados pra isso. Botas atrás. Você tem 4 voltas até a sua janela de pit stop abrir. 11 voltas pra acabar. A parte inferior da carroceria chassi sofreu danos. Você pode começar a notar. Você está na primeira posição. Está na liderança. Botas está atrás de você. A diferença é de menos de um segundo. Ele está com pneus macios novos. Janela de pit stop abre em 3 voltas. Janela abre em 3 voltas. Faltam 10 voltas pra acabar. Jornela de pit stop abre em 3 voltas pra acabar. E aí Vamo lá para cá. Vamos lá. 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 Votas atrás. Fique de olho no clima. Achamos que a chuva vai vir logo. As condições vão continuar piorando por pelo menos 10 minutos. Pneus de pista seca parece a melhor opção por enquanto. Acho que ainda estamos com os pneus certos por enquanto. Sua janela de pit stop está aberta. Sua janela de pit stop está aberta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos mais 10 minutos até a chuva diminuir. Fique alerta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é a situação ideal, mas acho que ainda não temos motivo para trocar de pneu. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Entendido. Entendido. Vamos lá. Entendido. Vamos lá. Vamos lá. PROião. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Você vai competir logo na saída. Vai, vai, vai. Charles está nos boxes. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Você está bem? Motor desligado. Motor desligado. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora. Motor desligado. Você lidera o pelotão. Primeira posição. Rotas está atrás de você. Nossa diferença atrás é de 1.0 segundos. Ele está com pneus intermediários novos. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Seis voltas para acabar. As condições só estão piorando. Cuidado com a água parada. Restam cinco voltas de combustível. Pero não vai chegar. Responde mais espéter. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tem combustível para cerca de três voltas. Tchau. 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 O carro de trás está chegando perto de você a aproximadamente dois segundos por volta. Tem combustível para apenas uma volta. O carro de trás está chegando perto de você. O carro de trás está chegando perto de você. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. O carro de trás está chegando perto de você. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Anthony aumenta sua liderança no campeonato. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? O melhor piloto do dia para mim foi o Charles Leclerc. Ele estava imbatível na pista. Não tomou nem conhecimento dos concorrentes. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Red Bull se distancia mais ainda na tabela. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhe conosco na próxima. Acompanhe conosco na Fórmula 1 Acompanhe conosco no campeonato. Acompanhe conosco no campeonato. Acompanhe conosco no campeonato. O que é isso?